Bom pessoal, 5 minutos de viagem, já vamos parar aqui para dar aquela esticada nas pernas, daquela aliviada no popô, para a gente seguir viagem né? Brincadeira pessoal, calibrar aqui, encher o tanque, calibrar, partiu. Bom dia, beleza, tá funcionando o showbox? Completa para mim de gasolina comum, por favor? Isso. Aí, beleza. Não, não, valeu, obrigado hein. Agora vamos ali calibrar os pneus. Aí pessoal, para calibrar os pneus, piloto passageiro dianteiro 29, traseiro 36. Bom, o traseiro aqui está calibrado. É isso, pneu calibrado, moto abastecida, poseira aqui ó, só vou resetar na volta hein. Inevitável não sujeir a mão quando vai calibrar a moto né, que é bem sujo aqui. Ó, um teste bom dessa luva aqui que eu não sabia, não sei se é por causa que tem esses detalhes aqui, eu consigo usar no GPS, na tela do celular né, eu consigo estar movimentando. Normalmente as luvas não dá para fazer isso né, já ajuda muito para ficar tirando, mexendo. Então é isso pessoal, 4h57, previsão de chegada lá 10h34, 5h38 de viagem, 451km. Bora. Preparado? Fala galera, beleza? Mais um videozão começando no canal. Bom pessoal, estamos aqui na Alcântara Machado, famosa Rádio Leste, vamos aí sentido Salim, para mais na frente aí pegar a Dutra e ir direto para o Rio de Janeiro. Bom pessoal, estou bem animado aí para esse rolê, hoje é o nosso primeiro dia de férias do trabalho, e a gente fez uma programação bem bacana aí, então, dando tudo certo, se Deus quiser, vai ter vários vídeos aí legais para vocês hein, então aguardem. E não é porque o primeiro destino das férias é Rio de Janeiro, que os próximos serão, tipo, o Atacama né, sei lá, esses rolês aí bem longe. Não pessoal, isso a gente já começou aqui para ver como que vai ser, para sentir. O Rio de Janeiro, pessoal, para nós dois, é a primeira viagem longa de moto, a mais longa que eu fiz de moto aí, com ela foi em Campos do Jordão né, já sentimos bastante, agora vamos aí praticamente o dobro né, um pouquinho mais do dobro de tempo e de quilometragem. De quilometragem vai ser o triplo né, praticamente. Mas vamos que vamos, estou bem ansioso para chegar, para ver como que vai ser. Indo para o Rio de Janeiro de PCX 150, todo originalzinho hein. E hoje eu vou na tocada Racing né, mão lá embaixo, né, até vai 103 km por hora. Porque eu sou um cara conservador né, eu sou um cara que respeita aí as leis de trânsito né, Respeito muito mais, se eu estou numa via de 120 km, com a PCX eu ando a 105 km, né, 100 km, depende muito. Brincadeira né pessoal, vocês sabem que é o limite da moto. Mas é isso pessoal, vamos que vamos, que bons quilômetros hoje nos esperam. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é o Rio de Janeiro numa segunda-feira, né, Sem ser temporada, sem ser época de férias, um dia comum né. Vamos ver como que vai ser, estou bem curioso também. Bom, estou usando esse suporte de celular aqui, que é aquele suporte garra né. Estou usando esse dispositivo aqui né, para caso pegue chuva não estraiga o aparelho, proteger. Só que é um suporte né, um acessório aqui que meio atrapalha um pouco a pegada né, Do próprio suporte aqui do celular né, esses cordões aí que a gente usa para chave né, Estou utilizando porque já fiz algumas entregas de PCX aí e o celular simplesmente pulou dali, Peguei um buraco, ele escapou e caiu no chão, danificou a tela, tive um prejuízo alto aí. Mas, vamos, vamos que vamos. Aí pessoal, 93 por hora, ali na frente está pedindo para entrar à esquerda né, para ir direto, Para Rio de Janeiro, São José dos Campos, Aparecida. E essa aí vai ser a nossa tocada né, gostaria de estar 120, muito, mas vamos que vamos. Acordamos aí 4h15, arrumamos algumas coisinhas que ficaram pendentes para a viagem, É, eu até tomei o meu Whey Protein com a creatina, para não sair 100% em jejum. Já a Bia aqui está em jejum, mas a gente vai parar aí, tenho certeza que de 2 a 3 vezes para ir. Então a gente vai tomar um café da manhã na estrada. Beleza? Ó, esse acesso aqui da Dutra que a velocidade aumenta legal né, Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E aquela curiosidade né, eu postei o vídeo já da qualidade do áudio. Tá aceitável, imagem. Então eu estou usando aqui na GoPro. O mesmo microfone, o mesmo suporte, tudo certinho. Só que agora fazendo praticamente um teste, mas já é um teste para vocês. Que é o teste que vai ter que ser validado né, por causa do vídeo em si. Então, espero que o áudio esteja bom. Eu vou tentar compensar um pouco aí na edição. E é isso. Mano, eu estou curioso para ir lá para o Rio de Janeiro hein. Porque a última vez que eu fui no Rio de Janeiro pessoal, eu tinha 18 anos se eu não me engano. Eu fui com mais dois colegas e a gente ficou na casa da avó de um deles né, aí lá tinha os tios, os tios emprestavam o carro né, a gente tinha uma flexibilidade bem legal. A gente ficou cinco dias aí e só ficou na praia né, a gente não foi para o Cristo, não foi nos pontos turísticos né. Então hoje a gente vai tentar ir lá no Bondinho. Gostaria de ir para o Cristo, mas só que como a gente vai fazer um bate e volta, eu acho que não vai dar tempo. Mas se eu perceber que tem a chance de ter esse tempo aí para a gente ir lá no Cristo, a gente vai sim. Mas eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Quero mandar um abraço aí para o Eder do canal Scooterista. Eu acompanho ele tem alguns meses. Descobri ele porque eu tenho um canal no YouTube aqui, como vocês bem sabem né, quem já é antigo no canal. Em junho eu vou fazer oito anos de YouTube né, e com a PCX aqui eu estou três anos pessoal. Quando eu peguei a moto eu tive muito, mas muito, muito, muito conteúdo. E de um tempo para cá eu já não tive tanto conteúdo assim para estar postando né. Aí eu comecei a pesquisar de viagens, porque eu já tinha feito alguns vídeos de viagens. Só que eu meio que coloquei na cabeça um bloqueio, depois que eu comprei ela, que meu, na estrada eu sofro muito, não vou, não quero. E acabei meio que, entre aspas, desistindo aí de produzir vídeos né. Conheci o canal do Eder aí, e meus amigos, vou deixar o link do canal dele aí também. Cara, é sensacional meus amigos. É vicioso os vídeos dele. E eu estou usando ele como inspiração aí para estar agregando no nosso canal. Show! Então é isso aí Eder. A gente vai se encontrar ainda. Sou muito seu fã. E bora que bora! Já rodamos aí 17,5 km. Falta só um pouquinho, falta só 427, tá bom? Tá maluco meus amigos? Vamos levantar a anteninha aqui, ó. Sei lá, né? Fica feio, eu sei, ridículo, mas... Proteção, né? Toma aí, ó. Pega da Racing. Ó, 103, pessoal, por hora. 104. Não tô... ó, já tô sentindo ela cortar. Quando ela chega em 104, tá cortando. Aí a gente aproveita aqui o embalo, né? Daqui a pouco ela já parte bastante velocidade. Lá no cantinho lá a moto. A gente tá próximo de Arujá aqui. E... Nesse trecho aqui bateu um friozinho, hein? Nossa! É bem ventilada aqui a jaqueta. Eu acho que... Ela é bem bacana mesmo no calorzão, né? Naquele sol estridente. Aí pra pegar a estrada naquele solzão vai perfeito. Mas agora eu senti falta aí de um suéter por baixo. E, né, posteriormente tá tirando ele, né? Nas próximas paradas. Mas tá um friozinho, hein? Eu achei a iluminação da PCX muito boa. Muito, muito boa. A gente pegou um trecho ali que só tinha gente, praticamente. E os caminhões lá atrás. Cara, ilumina bacana, velho. Nossa, eu tô com frio, hein, galera? Nossa! 48 quilômetros aí a gente rodou já. E o frio tá apertando. Mais um pedágio se aproximando. Deixa eu passar esse micro-ônibus aqui. E já vim pra direita. Onde que é... Motos? Pra cá, né? É. Pessoal, eu vou parar aqui antes. Pra gente tá colocando a capa, né? No caso, a... A Bia colocar a capa porque tá bem frio. Ai. Minha capa não... Não vai caber aqui. Mas deixa assim mesmo. Tá foda. Hã? Não. Não, mano, pode colocar. Nem pra quando o sol aparecer a gente já ter chegado, né? Seria lindo, né? Tá de boa por enquanto? Tá. Hã? Aí você foi emocionada, né? Você tem que deixar o corpo sentir, né? Você quer prever um... Tem que fechar. Feche. Tô de luva, amor. Fecha aí você. Sabe quando você acorda com aquele nariz irritado, que começou a escorrer tem pouco tempo e você acha que essa friagemzinha aí que você tá tomando agora vai complicar a situação? É exatamente o que eu tô sentindo agora. Nossa, que frio, velho. Meu Deus. Na próxima trazer um suéter. Eu tenho até uma corta-vento, né? Fininha. Colocar por dentro aqui da jaqueta. Nossa, vai ser luxo. Aprendizado monstro esse, hein? Mas lembrando, claro, que o sol já já aparece e vai esquentar tudo, então tranquilo. Mas pra não sofrer agora, faltou muito uma jaqueta. Temos mais um pedágio aqui na frente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Passa no cartão E aí 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 E aí